Música Boa noite, começam agora os avisos da Palavra de Vida As inscrições já estão abertas para a classe de batismo Basta você falar com a Jaqueline ou com o balcão dos gestores Nesta quinta-feira, no dia 13, vai ter o culto de casais da Palavra de Vida no Centro Administrativo Sexta-feira, dia 14, ocorrerá o culto de homens na Igreja Sede Palavra de Vida, às 20h Sábado agora, no dia 15, ocorrerá a feijoada em prol do Congresso dos Homens Os convites já estão à venda, com o Departamento de Homens ou no Balcão dos Gestores O local será na Casa do Ministério Infantil, a partir do meio-dia até às 16h Lembrando que você pode consumir no local ou retirar para a viagem No mesmo dia, às 17h, ocorrerá o Te Encontro, que é o culto de adolescentes da Palavra de Vida No Centro Administrativo, que fica na Rua dos Mios Hortes, 101 O Ajunto Jovem 2017 está chegando